Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de arte sobre artes visuais. Vamos entender quais são as artes visuais, talvez você tenha várias dessas artes aí na sua casa e vai começar a identificar e quem sabe se interessar por uma dessas e virar um artista. Vamos lá? O que são artes visuais? As artes visuais são as formas de artes como pintura, cerâmicas, gravuras, fotografias e outras. Veja aí nessas imagens que a gente, às vezes, olha assim uma fotografia, tem uma arte ali, vemos uma pintura, tem uma arte ali, gravuras, os jarros em cerâmicas. Vamos entender mais um pouco sobre os tipos de artes visuais. A arte nos faz olhar o mundo. Como assim nos faz olhar o mundo? Tem pessoas que, quando olham a arte, se encantam, outros ficam meio fixados naquilo que eles estão observando, porque a arte, ela tem uma maneira de nos chamar a atenção. Vamos falar agora sobre a fotografia, a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. Então, você já imaginou que uma arte, uma fotografia, é utilizado isso, uma exposição luminosa em uma superfície fotossensível? A gente, às vezes, tem tanta fotografia na nossa casa e não vê que aquilo ali é um tipo de arte. Não pensa que aquilo ali é um tipo de arte e que o que foi usado ali para aparecer. Veja aqui que a gente tem aqui, ó, fotografia de comidas. Hoje em dia a gente tem aquela mania de fotografar tudo e como isso vai criando? Tem pessoas que gostam de fotografar a lua, o sol, imagens, montar em quadro, formar um tipo de arte, fazer exposição, vamos ter esse olhar sobre a fotografia, que é uma arte. Pinturas. Vamos ver aqui o que é uma pintura. Técnica que utiliza pigmentos em formas líquidas para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas. Olha aí que interessante. Você pega aquele monte de tinta guache, começa a pintar, criar, sai animais ou não. Vai criando. Às vezes a gente vê um quadro, a gente vê aquelas texturas, aquelas pinturas, a gente imagina. Fica olhando para ela assim, encantado. Às vezes, algumas, não chama toda atenção. Se a gente vir aqui, né, dá para entender que aquilo ali é um quadro que alguém pintou, tem uma imagem. Aqui é um beija-frô que usou a tinta. Aqui é uma pintura, veja. Às vezes tem pinturas que alguns artistas fazem que você não diz que não é uma fotografia. Vamos lá? Cerâmica. Arte feita a partir de materiais cerâmicos e argila, que é um barro. Observe aí. Veja o tipo, né, o barro, que é uma técnica muito antiga. Esse é cerâmica também. A argila, que a gente já viu também, né, e muitas vezes, eles começam a formar a arte na cerâmica. Com isso, é um tipo de arte, porque você pega aquele jarro, aquela coisa que foi criada, coloca lá e você começa a admirar, porque alguém fez aquilo ali com a mão, teve aquele cuidado de desenhar, de pintar, de expor. Bem interessante. Gravuras. Quem já viu aqueles carimbuzinhos, né? Gravura. O que é uma gravura? Teca de pintura em relevo. É bastante interessante. Observa aí que tem alguém, não é, desenhando aquilo que ela quer carimbar, que ela quer deixar na superfície. Aqui já tem uma forma de relevo diferente. É bastante interessante. Por quê? Hoje nós estamos aprendendo, ó, uma gravura que a gente, às vezes, faz, uma escultura de madeira, uma fotografia, uma pintura. Tudo isso é forma de arte visuais. Esses dias de férias nós vimos aí, as paredes da escola, tudo sendo pintadas. Os alunos pintando os muros da escola ficaram lindos, mostrando ali uma arte visual. Eu vi em Camela, vi em Nossa Senhora do Ó, vi pela internet. Cada arte linda nos muros das nossas escolas. Então, é uma arte visual. Ficou muito interessante, ficou belíssimo. E eles mostraram aquilo que eles sabiam fazer. Demonstraram a sua arte através das pinturas dos muros da escola. Como vocês sabem, cada vez que termina a nossa aula, nós teremos um desafio. O que é um desafio? É uma tarefinha, como se fosse tarefinha de casa, que você vai fazer aí da sua casa e vai mostrar para o seu professor. Vamos ver o desafio que eu vou deixar para vocês hoje? Vamos reproduzir uma arte visual? Mãos à obra, você vai fazer o quê? Você vai escolher uma arte dessa que nós vimos aí e vai fazer aí na sua casa. Como assim, professora? Você pode tirar uma fotografia de algum ambiente, pode fazer uma pintura, pode fazer um alto relevo. Você vai escolher um tipo de arte, vai reproduzir, vai mostrar para a sua professora, para as pessoas da sua casa e até a próxima aula. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma